O que é a biblioteca da UFSP? O térreo e o mezanino. E conta com um acervo de mais de 130 mil materiais físicos e online. Nele você encontra diversos tipos de materiais, como livros, revistas, teses, dissertações, DVDs, CDs e algumas obras de literatura de lazer. Para consultar o acervo, é só utilizar um dos computadores disponíveis nos ambientes da biblioteca, onde você encontra, além do catálogo online, os materiais oferecidos pelo portal de periódicos da CAPES, nossos tutoriais, treinamentos, entre outros recursos e serviços. Você poderá acessar os recursos de onde estiver através do serviço de acesso remoto disponibilizado pela UFSP. A biblioteca conta ainda com outras facilidades. Exponibiliza terminais exclusivos para consulta ao catálogo e renovação de empréstimos. Um terminal com instalação de softwares de acessibilidade, além de contar com um scanner de autoatendimento para digitalização de trechos de obras. Você pode contar ainda com nossos espaços para estudo em grupo e individual, e uma sala destinada exclusivamente para apoio à pesquisa no quarto andar do prédio 1 do campus. No mezanino, você poderá desfrutar de um ambiente confortável, onde poderá realizar leituras breves, tanto de obras científicas quanto as de lazer. Além dos recursos tecnológicos, para manter a qualidade dos serviços oferecidos, a biblioteca conta com o trabalho técnico dos bibliotecários e com o apoio dos serviços dos demais técnicos administrativos. Conte sempre conosco! E fica aqui o nosso convite. Nos acompanhe nas redes sociais e, assim que puder, venha nos visitar. E, assim que puder, venha nos visitar.